Vamos fazer uma aula hoje sobre aditivo e locução aditiva para os sétimos anos, abordando aí as habilidades essenciais abaixo. A gente já estudou um pouquinho de aditivo e eu falei, eu acho que rapidamente, sobre locução aditiva. Então vou retomar nessa aula um pouquinho os aditivos com vocês, tá? Para a gente ficar aí bem craque nesse conteúdo e já vou inserir a locução aditiva porque tem a ver com aditivo, ok? Vamos começar aí com essa imagem, tá? Então qual cor da imagem vocês estão vendo aí? Acredito que branco e preto como eu, né? Então, ok. Como você percebe essa criança? Se você percebeu que é uma criança, né? Ela parece feia, bonita, magra, gorda. É possível perceber a cor dos olhos dela e a do cabelo. Essa criança parece triste, alegre. Como ela está vestida? Como ela está vestida? Roupa longa, curta, modelo, feio, bonito? Onde ele ou ela foi fotografado, fotografada? Como é esse lugar? Pela roupa a gente já consegue meio que descobrir, né? Então, essa é uma imagem preta e branca, tá? E aí tem essas perguntas para a gente tentar, tentar, vocês tentarem perceber a importância da cor até numa foto. Olha a foto seguinte aí, ó. Como que essa pessoa foi fotografada? O que vocês percebem aí de diferente entre a primeira e a segunda foto, né? Idade, ambiente, vestimenta, entre outras coisas, né? Será que a criança, né? E esse homem são a mesma pessoa? Por quê? Então, nesse exemplo apresentado, são a mesma pessoa. Os alunos, então, vocês devem perceber as diferenças e as semelhanças ao longo dos anos, por exemplo. É a mesma pessoa. Isso não tem como a gente saber que é a mesma pessoa. Mas a gente pode analisar a foto pelo tempo, que a gente percebe que a foto preto e branco geralmente é de um tempo que a foto não era colorida ainda. A gente vê também pela vestimenta, que provavelmente era uma guerra, guerra primeira ou a segunda guerra mundial, que aconteceu lá no século passado, no começo do século passado, a primeira guerra, e na metade do século passado, a segunda guerra. Foto, a cor da foto. Eu dizendo para vocês que trata da mesma pessoa, a gente percebe, então, aí que o tempo passou. Lá ele parecia, a gente vê, então, que é um menino, que é ele, né? Um homem. Então, lá ele era loirinho, agora ele está com o cabelo mais escuro e calvo, né? A calvície chegou. Percebe que lá era uma guerra, aí ele está, né? Com o livro na mão, com o microfone, provavelmente falando, né? A experiência que teve. Então, a partir de uma foto, a gente usando os aditivos, a gente consegue definir muita coisa. Por isso a importância da gente usar os aditivos no nosso vocabulário, nas nossas ilustrações, porque a partir dele a gente consegue tirar várias dúvidas, várias... desvendar vários enigmas que, de repente, só dando nome de substantivo, a gente não conseguiria sem atribuir essas características que o adjetivo nos proporciona. Então, os aditivos, eles exercem uma função importante na nossa vida, pois eles nos permitem a identificação das diferenças e das semelhanças entre os seres. Olha outro exemplo aí, de outra foto, tá? Uma imagem aí, que eu tirei, tá? E aí, o que vocês veem? Como elas são? E olha quantos aditivos a gente consegue colocar apenas através de uma imagem e de duas perguntas. O que vocês veem? Pode colocar aí algo encantador, diferente, colorido, lindo, bonito. Como elas são? Também bonito, colorido, pequenas. Então, a gente consegue, com os aditivos, não simplesmente falar uma flor. Tá, uma flor a gente vê, mas como a gente poderia caracterizar esse cenário, essa foto que a gente está vendo aí? Com os aditivos. Por isso que a importância do uso deles no nosso dia a dia. Então, o que os aditivos são? Eles são palavras que modificam, diferenciam os substantivos, atribuindo-lhes certas características que identificam tamanho, tipo, idade, beleza, defeitos, virtudes, aspecto, modo de ser e etc. Olha quantas características um aditivo nos proporciona para que a gente possa ter um leque maior no nosso vocabulário, quando a gente for fazer lá pegar qualquer substantivo. Ah, o celular. Dê dez características, dez aditivos para o celular. Grande, pequeno, fino, limpo, sujo, claro, escuro. Todas essas características fazem parte do nosso aditivo, da nossa classe gramatical, aditivo. Então, existe outra forma de expressar a característica de alguns substantivos. É a substituição do aditivo por uma expressão formada por mais de uma palavra e que tem o valor do aditivo. Quando a gente for fazer isso, né, quando a gente fizer isso, a gente vai estar fazendo o quê? Uma locução aditiva. Então, observe aí, ó. As flores encantadoras transformam encantadoras, que é o aditivo, numa locução aditiva. Lembra que locução, geralmente, ela vai vir acompanhada de uma preposição junto com um nome. Então, com o encanto. Flores encantadoras, locução aditiva, com o encanto. Ah, transforme aí flores coloridas, que coloridas é o nosso aditivo, em uma locução aditiva. Flores de cor, ou com cor, né? Pode ver que o de e o com também são preposições, e o cor é o nome. Então, a gente transformou aí numa locução aditiva. Flores matinais, flores da manhã. Flores celestes, flores do céu. Então, a ideia é essa. Olha quantos exemplos aí. A expressão formada por mais de uma palavra, e que tem o mesmo valor de um aditivo, é a nossa locução aditiva. Então, aí, isso que eu falo pra vocês, que estão assistindo a minha aula agora, são meus discentes. Discentes quer dizer que são alunos. É sinônimo, né? São palavras que são sinônimas. Então, discentes significa aluno. Ah, mas transforme o discente em uma locução aditiva. De aluno. Bovino, de boi. Ah, abdominal. De abdômen. Noturno, de noite. A tarde. A tarde não. Tarde. De tarde. Ou vespertino, na verdade, né? A tarde. Ocular. De olho. Então, isso é locução aditiva. Pode ver aí que todas essas locuções aditivas que a gente tá vendo aqui, no slide, todas começam com a preposição de. Poderia começar, por exemplo, a rosto angelical. Angelical é o aditivo que classifica o substantivo rosto, certo? Transforma esse rosto angelical numa locução aditiva. Rosto de anjo. Olha, ela tem um rosto de anjo, né? Bonitinha, bonitinha, né? Todo um rostinho de anjo. Então, esse de anjo também é, por exemplo, casa insegura. Locução aditiva, casa, sem segurança. Pode ver que já usou agora a preposição de. Usou a preposição sem. Então, por isso que é importante a gente saber, né? As 24, que eu sempre falo, as preposições, pra que a gente, quando chegar numa locução aditiva, a gente saber usar, né? Porque a gente precisa da preposição pra poder fazer essa locução aditiva. Então, locução aditiva nada mais é do que o mesmo valor de um aditivo, só que formada por duas palavras, tá? Os aditivos estão presentes em muitos textos, mas é no texto descritivo que nós percebemos com ênfase, pois geralmente o autor desse tipo textual, ele precisa utilizar sua percepção sensorial, representada pelos cinco sentidos. Quais são os cinco sentidos? Visão, tato, paladar, olfato e audição, no intuito de retratar as impressões capturadas com base em uma pessoa, objeto, animal, lugar, ou mesmo um determinado acontecimento do cotidiano. É como se fosse uma fotografia, traduzida por meio de palavras, sendo a ornamentação com riquíssimos detalhes de modo a propiciar a criação de uma imagem do objeto descrito na mente do leitor. Então, quando a gente vai descrever, geralmente, algum objeto, esse objeto é o nosso substantivo, correto? Então, pra descrever esse substantivo, a gente vai usar qual classe gramatical? O aditivo, ou a locução aditiva, como você quiser, como cada um escolher, mas por isso é importante desses elementos descritivos serem usados pelo aditivo. Então, observe aí o texto a seguir, que está aí nessa imagem do Fusca, tá? Por que o autor iniciou com a frase pense num carro velho? Está lá em cima, pense em um carro velho. Pensou? Aposto que pensou no Fusca. Não julgue pela aparência. Fusca, o novo com qualidade do velho. Porque esse carro é o novo Fusca, que foi lançado, acho que em 2010, 2009, por aí. Então, na sua opinião, por que ele afirma que o leitor pensou em um Fusca? Porque, geralmente, quando a gente pensa num carro velho, a gente pensa em Fusca, Brasília, Paraty, Belina, Del Rey, esses carros dos anos 70, 80, 90. Então, são os primeiros que vêm à nossa cabeça, né? E o que ele quis dizer com as expressões não julgue pela aparência, porque agora o Fusca tem uma nova aparência. Então, às vezes, você pode pensar no Fusca sem lembrar que poderia ser o Fusca novo, com essa aparência moderna. Então, qual é o substantivo que encontramos nesse texto? Qual é o substantivo? Fusca, certo? Fusca é o nosso substantivo. Carro também é substantivo, mas é o próprio nome aí, o Fusca, ok, já falei, mas carro também. Mas vamos focar no principal, que é o Fusca. Quais são os aditivos dados a esse substantivo, que é o Fusca? Fusca, novo, velho, né? Será que o mesmo aditivo, quando colocado antes de um substantivo, expressa o mesmo significado que quando é empregado depois do referente? Então, será que esse mesmo aditivo, quando colocado antes, ele vai, nesse caso, embora eu tenha dito que novo e velho são aditivos, mas nesse caso aí, perceba que o novo, antes vem um artigo. E toda vez que antes de uma palavra que a gente está acostumado a ser aditivo, mas antes ele vem precedido de um artigo, um, uma, o, a, ele não é mais aditivo, ele torna-se um substantivo por causa do artigo que vem antes. Então aí, Fusca, o novo, esse o que é o artigo, novo, ele está fazendo referência ao Fusca. Então esse novo é como se fosse o Fusca com qualidade do velho. Então o novo com qualidade de velho, esse novo, é o Fusca. Então esse novo, ele não está classificando, qualificando, adjetivando nada. Ele está fazendo referência a um nome de substantivo que é o Fusca. Então o novo aí não é aditivo, é um substantivo. Por quê? Porque antes está precedido de um artigo. Então tomar cuidado que às vezes a gente fala, né, palavras que são, geralmente a gente usa como adjetivo, mas se ela vier precedida de um artigo, tem que tomar cuidado que daí ela está fazendo o papel de substantivo, não mais como adjetivo. O Fusca é um grande carro. Ou seja, ele é um grande carro. E agora aí? Ele está, esse grande está fazendo o papel de adjetivo? O Fusca é um carro grande e bonito. E agora? Está fazendo o papel de adjetivo? O adjetivo em destaque tem o mesmo significado nas duas frases? O que vocês acham aí? O Fusca é um grande carro. O Fusca é um carro grande. E aí? Foi o que eu acabei de falar. O grande aí, ele está fazendo o papel, né, fazendo referência lá o Fusca, né? É como se fosse que esse é um grande, ele está fazendo referência ao Fusca. Então, ele não acaba sendo um adjetivo. Ele torna-se um substantivo. Agora, o Fusca é um carro grande. Agora sim, o grande está qualificando diretamente o carro. Pode ver que ele vem colado. E antes dele, vem um substantivo. Não é o que acontece na letra A, tá? Então, tomar muito cuidado nisso. Ah, mas grande um adjetivo? É, mas se antes vier esse artigo, ele não, ele passa a ser simplesmente um substantivo, tá? O Fusca é um grande carro. Olha lá, notável, de muitas qualidades. O Fusca é um carro grande e bonito, de tamanho, acima da média. Então, ele tem aí, ele tá, na frase, ele faz um papel, ele pode fazer um papel de um substantivo, mas o grande continua no sentido de, olha, ele é grande, de muitas qualidades, mas como ele antes vem de um precedido de um artigo, ele não é claramente na classe gramatical o adjetivo. Só por causa do artigo. No de baixo, sim, o Fusca é um carro grande e bonito, o grande e bonito são adjetivos. Tem a mesma coisa, né, de tamanho, acima da média. Então, ele tem essa diferença de sentido, tá? Um, ele tá no sentido aí de substantivo e o outro no sentido mesmo de adjetivo. E nesses casos, o pobre, dono do Fusca, foi julgado pelo carro. Então, o pobre, né, que é o dono, né, ele tá fazendo o pobre dono do Fusca, foi julgado pelo seu carro. O infeliz, né, no sentido aí de infeliz. Agora, o dono do Fusca era pobre, ou seja, ele tá qualificando, né, ele tá falando que o dono do Fusca era pobre, é uma característica do dono do Fusca. Então, aí, quer dizer que ele é sem recursos, sem dinheiros. Olha embaixo lá, sem recursos, sem dinheiros, isso que que é uma locução adjetiva. E o pobre no de cima, embora ele esteja fazendo um papel de substantivo, mas ele tem valor de adjetivo, mas ele não é adjetivo. A gente sabe que ele está qualificando, classificando, mas como antes tá vindo aí o artigo, então ele não está sendo naturalmente, hibridamente um adjetivo, por causa do artigo que vem antes. Então, a posição do adjetivo, a mudança de posição do adjetivo para antes do substantivo pode alterar o significado do que se quer expressar, né, então, tomar cuidado aí nessa posição do adjetivo. É importante lembrar o valor expressivo do adjetivo em descrições de cenários, lugares, caracterização de personagens e pessoas, em vários gêneros textuais, não se limitando apenas aos do tipo narrativo. Ok? Então, eu encerro por aqui essa aulinha e até a próxima aula. Abraço.